Se você fosse lá na Paraíba Tornei-me um ébrio Em ritmo de coco O homem fica louco Mas não para de gritar E num salão Sai dançando Zé Cumprido Sujeito enxerido E prezebeiro O cabra agarra a dama Aperta a dama Parece um té que tá subindo No coqueiro E diz pro zanfoneiro Que xin toque mais um E sai agarradinho Dançando ferrete fundo E diz pro zanfoneiro Que xin toque mais um E sai agarradinho Dançando ferrete Era uma hora da madrugada O forró do Zé Guariba Tava mais alegre Do que moça velha Quando é pedida em casamento Zé Cumprido Tava dançando com Ambrosina Os dois Tava tão agarradinho Que não passava nem pensamento As duas da madrugada Ambrosina Tava tão agarradinho com Zé Cumprido Que não podia mais nem cantar o ferrete fundo Ela só fazia E o cantor é um tal de Zé Menino E é fã do Celestino E só quer cantar Tomei-me um ébrio Em ritmo de coco O homem fica louco mas não para de gritar E no salão sai dançando Zé Cumprido Sujeito encherido E prezepeiro O cabra agarra a dama Aperta a dama Parece um pé que tá subindo no coqueiro E diz pro zamponeiro O bichinho toque mais um E sai agarradinho dançando Ferretefum E diz pro zamponeiro O bichinho toque mais um E sai agarradinho dançando Ferretefum 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 Fum Ferretefum 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 Ferretefum